Ainda nesse campo econômico, mas saindo dos Estados Unidos, indo agora até a Europa, no Reino Unido, uma redução na inflação fez crescer a esperança de que o índice, de repente, já atingiu o pico. Após um recorde de 41 anos, o índice de preços do consumidor caiu 11% em outubro para 10,7% em novembro. Esse resultado ficou abaixo do que o mercado previa e pode diminuir o ritmo de aumento da taxa de juros por parte do Banco Central da Inglaterra. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o preço da gasolina está caindo, o que contribui para esse resultado. A queda registrada acompanha a mesmíssima tendência vista nos Estados Unidos e na zona do euro. Mesmo assim, gente, o índice no Reino Unido está bem acima da meta de 2% estipulada pelo Banco Central.